Esse bonde é japa quente, o coelho é sinistro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, do SP do D&D Bota pra girar, moleque mal Foi bota a cara e tento, desabafero o gatilho É o complexo do São Carlos e pra tomar tá difícil A tropa é só sniper e te acertar de longe Passa nada e nem pode, já derrubamos o drone Essa é a tropa do Lindoma que não gosta de gracinha Deixa o manchinha fudido por 3% de vida O AR cantou bem na continuidade O AK, Charmosão e o Semente, tá com a gente pra somar Foram lá num fogueteiro e já virou mania Dá pra esparcer o catabranco e o BR3 caiu pra pista Vou convocar o bonde, dia a dia anda pesado Com a mochila cheia de pente, bico, bico destravado O braque, o limão, o blade, o NG Checha de tubulgado, mal, não me esqueço do 3D Luneta, busca em casa, palmeiei na mira laser J.T. Mizzu no preto e um cuic O Flamengo, Chiriu e o El Chapo D. Dabode e o Sheik Estilo Taco Galo O seu AR, baby Também pela capela Quem tá é o africano na administração É o luciferiano, não me esqueço, mano, pão Carioca e o Capanalha Online no B13 Cobertura do Empada Gerente e o Trovão Ministro, o Mato E do Rio Convido, o Catum, Vitamina Zão de DCP Baquiada de carro, bicho Que rola é pela favela O bonde impede a paz Mas não foge da guerra Trocar tiro é maneiro Geral já tá ciente Chega no pequeno mestre Só se passa pela gente Condomínio fechado Barricada nas entradas Esse, 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 esse Esse é o 2P do Dendê Tá que apetaram nos alemão, pô Esse bonde é javaquete